E aí pessoal, tô de volta com o detonado do GTA 4, vamos lá, é a missão do Dimitri, vamos chegando aqui, é perto da nossa casa, o mestre e o molotov, sei lá, que é o Kika apareceu ali, deixa eu cortar essa cena, bom, nessa missão a gente vai ter que matar um carinha, né, isso não é novidade, né, mas... É, a gente vai ter que matar o Faustin, isso mesmo, o Felstin quer dizer, se pronuncia Felstin, bom, GTA é sempre assim, né, você faz missão pro cara e depois tem que matar ele, né, é isso aí, cara, então vamos lá no clube dele, no clube do Felstin, Bom, o clube fica aqui perto também, tudo bem pertinho, bom, a gente vai ter que estacionar aqui, ó, quando a gente estacionar, o Dimitri vai mandar uma mensagem pra gente, ó, aí vai aparecer aí o nome do... Do clube dele, do Felstin, e vai aparecer uma mensagem, ó, que ele deixou um, o Dimitri deixou um colete aqui atrás, então, antes de vocês entrarem pra matar o Felstin, venham aqui, peguem o colete, agora sim, vão lá, deixa eu pegar a arma aqui, pistolinha, Ah, não sei se eu vou com a pistola, é, eu vou ter que com a pistola, eu tô com pouca munição pra essa 12 aqui, ah, vamos lá, chegando aqui vai dar uma pequena corticene e o Felstin vai sair correndo, e vai ficar só os capangas dele aqui, matem os capangas dele, bom, é, vai ter um monte de capanga dele aqui, Tentem ser bastante rápido aqui, tá bom, beleza galera, eu tô sem, é, sem um joystick aqui, né, se eu tivesse com um joystick seria melhor, porque aí daria pra mim, é, acertar o headshot direto, bom, vocês viram que ele correu ali, agora vamos atrás dele, se eu não me engano vai vir uns caras aqui, ó, Ah, tem um, ficou uns caras pra trás, deixa eles pra trás aí mesmo, deixa esses caras pra trás aí, se vocês quiserem pegar as munição, peguem também, eu vou sair logo aqui, matem o cara aqui, matem esse aqui, olha, é bem ruim ficar sem joystick, ainda mais eu que sou bem vesgo, Bom, vai descer, ah não, bom, agora vamos subir lá em cima, e vamos matar esse corno, vamos subir aqui em cima, pegando as munições se quiser, Tão atirando em mim aqui, mas, eu não vou matar todo mundo não, se vocês quiserem matar aí, vocês matem, tá, tô sem tempo, olha ele aqui, ele tá com a metralhadora, agora vamos matar ele, Vamos matar ele, pum, toma, toma, toma outro, pronto galera, é isso aí, bem simples também essa missão, não é complicado, né, então é isso aí galera, acho que a gente vai receber um telefonema, ou melhor, a gente vai ligar pro Dimitri, Missãozinha bem fácil, aí vai falar umas merda aí, eu vou fechar aqui, agora vai aparecer missão de quem, que eu não lembro agora, bom, é, depois a gente vê isso aí, falou galera, comentem, avaliem, deixem suas sugestões, se inscrevam no meu canal, fui! E aí Obrigado.